É possível ter uma menopausa saudável? Tem alimentos que ajudam e alimentos que prejudicam a tua saúde na menopausa? Esse é o assunto do nosso Projeto 0800 de hoje, além de outras cocitas más. Então, salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 803. 803 aqui na área pra você. E eu falei na semana passada, a gente voltou pro Projeto 0800, na terça-feira da semana passada, e eu te falei que eu tô desenhando um modelo novo de Projeto 0800. Eu não sei ainda exatamente como é que vai ser esse negócio, mas eu tô aqui e tô construindo isso contigo. Então, eu preciso do teu feedback, preciso da tua ajuda nessa construção. Hoje, a gente vai começar a ter um olharzinho sobre esse modelo novo que eu tô tentando construir. E esse modelo é basicamente o seguinte, é uma live realmente um pouco mais longa. E eu quero, no início da live, tentar trazer minha perspectiva sobre assuntos que bombaram na última semana. Assuntos que estão tópicos, porque o que acontece muito é isso. Vocês estão sempre me perguntando sobre, Matheus, o que você acha disso? Matheus, o que você acha daquilo? Matheus, isso aqui? Não sei o que lá. E eu não tenho tempo pra responder cada pessoa individualmente. Então, o que eu tô pensando é, eu vou sempre abrir o Projeto 0800 com o que que tá pegando nessa última semana que tem a ver com a gente, né? Que tem a ver com saúde e que o Ayurveda poderia dar uma pitada de opinião. E depois, a gente vai pro nosso tema central da live. Então, obviamente, toda live tem um tema central, né? Eu trago aqui um tópico que eu acho que é muito relevante, né? Pro momento que a gente tá vivendo ou assuntos que vocês me perguntam. O nosso tema de hoje é focado na menopausa. Então, a gente vai falar sobre menopausa, especificamente menopausa saudável. A galera que assiste no YouTube ganha, porque o YouTube eu consigo botar a tela que eu tô mostrando. Então, eu vou mostrar coisas e tal. A galera do Insta ao vivo ganha, porque pode fazer perguntas e comentários quando eu abrir pra perguntas e comentários no final. E eu ainda preciso entender o tempo, né? O fluxo dessa live, porque da última vez ficou enorme. Eu não quero que seja sempre uma hora de live, tá? Mas, então, a galera que vem ao vivo, 8 horas da manhã no Instagram, quando eu transmito isso, ganha, porque no final da live eu vou dizer, larga aí a sua dúvida e eu tento responder algumas dúvidas. Semana passada eu não consegui fazer isso, mas eu vou tentar fazer. Toda semana eu vou melhorando esse formato, né? Formato novo é sempre assim. A gente começa e depois a gente vê como é que a gente melhora, né? E a galera do YouTube ganha, porque você consegue ver a tela que eu vou colocar aqui do lado. E pra galera do Instagram eu não consigo. A galera do YouTube vê isso aqui depois, né? Então, isso aqui sai 8 horas da manhã às terças-feiras no Instagram e sai às 6 horas da noite no YouTube. Então, se você quiser, você pode assistir os dois formatos também. Só que são formatos bem diferentes, tá? Então, só pra vocês saberem que eu vou mostrar a minha tela no YouTube. Você consegue ler o que eu tô vendo aqui. Pra galera do Insta, né? Eu tô querendo transformar o Projeto 0800 num outro nível. É pra ser outro nível de Projeto 0800 aqui pra você. Deixa eu plugar meu celular na tomada. Beleza, beleza. Acho que estamos com toda a infraestrutura necessária que eu preciso pra gente mandar brasa. Então, vamos pros... Antes da gente entrar no tópico fundamental da nossa live, que é menopausa saudável e alimentação. Vamos falar um pouco sobre o que que está bombando essa semana, né? Eu tô falando de menopausa saudável porque esse mês de março, pra gente no Vida Veda, a gente segue essa linha de comemorar o mês inteiro como o mês das mulheres. Pra gente não é só... Não vai valer um dia só. Tem muito assunto de saúde feminina que as pessoas cobrem muito pouco por aí. Que vale a pena a gente ter um olhar do Ayurveda a respeito. E aí eu decidi, como todo ano a gente faz, março vai ser um mês que eu vou trazer mais assuntos de saúde feminina pra gente poder falar um pouquinho sobre a visão do Ayurveda. Trazer mulheres incríveis pra gente conversar às quintas-feiras. Não sei se você sabe, o Projeto 0800 vai ao ar terças e quintas, 8 da manhã, ao vivo, no Instagram. E depois eu pego esse material e boto às 6 da noite no YouTube. Ele fica diferente no YouTube. Então, pra você que quer a experiência completa, de repente você pode rever esse vídeo depois. Até é bom pra você fixar esse conhecimento aí pra você. Então, agora eu vou no YouTube dividir a minha tela com você e a gente vai começar as novidades da semana, digamos assim. Tópicos que eu acho que estão bombando e que são muito importantes. Primeiro de tudo, saiu uma matéria na Carta Capital, que eu acho que vale muito a pena ler. Hoje, dia 14 de março, faz 5 anos do assassinato da Marielle. Eu não sei se você tá por dentro dessa história, mas pra gente aqui do Rio de Janeiro, eu fico até meio arrepiado. Eu nem tava morando no Rio na época, mas eu lembro do tamanho da comoção. Eu lembro do tamanho da comoção que foi. E saiu uma matéria, tá bombando nas redes sociais e nos sites de notícia. E eu peguei uma matéria aqui da Carta Capital, que é uma revista que eu gosto bastante. Antigamente, antigamente assinava e tal, há 15 anos atrás. E uma matéria falando, o Flávio Dino fala que autoridades é que mataram a Marielle. Então, hoje fazem 5 anos no mês das mulheres e a gente não pode deixar de trazer esse assunto à tona. Porque o Flávio Dino, que é ministro da Justiça, afirmou nessa segunda-feira 13, ontem no caso, que o assassinato da vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro, que completa 5 anos hoje, nesse contexto de mês das mulheres. Então, impossível a gente não trazer esse assunto aqui. Se isso te incomoda, você deveria parar e dar uma estudada, repensar, ler um pouquinho. Beleza? Então, ele fala, o ministro da Justiça comentou que isso ilustra o que o Brasil não deveria ser. O que o nosso país não deveria ser é isso. Uma vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada 5 anos atrás pelas autoridades. Então, rolou um seminário aqui no Rio de Janeiro chamado Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas. E, segundo ele, é possível que o debate sobre a internet abra uma porta para que a gente consiga sair desse labirinto de ódio e vale tudo em que a política brasileira se viu imersa nesses últimos 10 anos. Bom, eu vou deixar aqui para vocês matéria da Carta Capital. Você pode ler, ela está lá para você. E aí, absolutamente necessário esse assunto. E a gente não pode esquecer. Um povo que não tem memória, ele não melhora e não avança. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saiu no G1, há algumas horas atrás, eu acho que está bombando na internet essa semana, esse assunto sobre essa coisa do etaísmo, que teve uma universitária lá de 40 anos de idade, que foi debochada. Vocês viram esse negócio? Uma universitária de 40 anos de idade, lá na universidade, lá em Bauru, foi hostilizada pelas suas colegas, as suas colegas adolescentes. Então, o caso viralizou, porque as estudantes debocharam dela. E aí todo mundo ficou louco. Todo mundo começou a falar desse assunto. Eu nem sigo muito redes sociais e eu, ninguém consegue parar de falar sobre esse assunto. Debocharam da menina e tal e tal. E tem vídeo, né? E elas rindo da cara da menina e fazendo stories e não sei o quê. E saiu no G1 e saiu no mundo inteiro e está aí na sua tela agora. Três jovens universitários da cidade de Bauru postaram um vídeo ironizando o fato de uma colega de classe de 40 anos dividir o ambiente acadêmico e as aulas com elas. Mano, ela tem 40 anos, né? Era pra ela estar aposentada. Disse uma delas. O que elas não esperavam, no entanto, era a tamanha repercussão e indignação diante da discriminação do preconceito e do etarismo. Primeiro de tudo, né? Nada de ayurvédico nessa história. A não ser o fato de que 40 anos, meu irmão. 40 anos. Eu comecei a faculdade de medicina com 29. Estou aqui tentando servir e ajudar as pessoas. Mas posso trazer essa brasa para os meus legumes durante um segundo? Eu passei por isso no primeiro ano da faculdade de medicina. Diga-se de passagem. Eu, na faculdade de medicina, passei por esse... Não como mulher, nem nada disso, mas... É impressionante. Um médico mais velho, bem conhecido, virou pra mim e falou assim Você vai começar a medicina com 29 anos? Você já está completamente velho. Não vale mais a pena esse negócio. Você nunca vai ser médico. Você não vai ter tempo de ajudar ninguém. Porque você já está muito velho. Essa foi a informação que eu recebi de um médico de, sei lá, seus 50, 60 anos que quase me dissuadiu. Me falou, volta pra casa. Larga o ayurveda. Larga a medicina. Volta pra casa porque você está muito velho. E é absurdo. Primeiro de tudo, 40 anos devia estar aposentada porque essas meninas não estudaram direito. Não sabem qual é a idade de aposentadoria. Mas assim, vamos dar porrada nas crianças de 18 anos de idade que não sabem nada sobre a vida? Você vai ficar batendo, desmoralizando a criança que está no meio do shopping se tacando no chão e dando xilique? Não. Três crianças universitárias. Não é à toa que elas têm 18 anos e são universitárias, entendeu? Mas o problema não é que três crianças ficaram falando só, né? Isso também é um problema porque elas deviam saber melhor, né? Elas não estudaram nada na escola, tadinhas. De repente, não deviam estar na universidade. Mas o fato de que isso reverbera um pensamento que é muito comum na nossa cultura e na nossa sociedade que é, meu irmão, você começou a faculdade com 18 anos? Você escolheu a sua carreira? Agora você vai ter que tocar essa carreira para o resto da vida, sabe? É isso aí que você tem que fazer. Você não pode mudar de ideia, você não pode reavaliar a sua vida. E vocês que estão aqui comigo, vocês que são minhas alunas e meus alunos, vocês já cansaram de recomeçar. Quantos alunos e alunos eu tenho que são aposentadas de verdade, estão lá nos seus 60 anos de idade e falam, Matheus, comecei agora no Ayurveda. E a gente celebra esse negócio. Então me deixa aí nos comentários o que você acha desse negócio. Porque eu já estou vendo aqui no Instagram, o Instagram está explodindo, né? Pessoas dizendo, eu tenho 59 e comecei no Ayurveda agora, eu tenho 60 anos e estou me formando em nutrição, eu tenho 65, eu tenho alunas de 70 anos que estão começando a estudar Ayurveda agora e mudando a vida e ajudando os outros, entendeu? Então a ideia de que você está meio velho, de que você está meio velho para começar, é uma ideia absolutamente ridícula, é óbvio, porque o último dia que você tem para começar é o dia da sua morte, né? Com o seu último suspiro, você devia conseguir recomeçar. Nada mais inteligente, né? Nada mais flexível, nada mais humano do que você, né? Está aberta, né? Está disposta a recomeçar sempre. Deixa eu tirar aqui meu... Deixa eu tirar aqui a minha câmera, que ela está bem no meio da tela de vocês. Beleza, então. Então nada mais inteligente, nada mais Ayurvédico, digamos assim, do que você poder começar o tempo todo. Você imagina, 40 anos mesmo, 40 anos dá para você começar uma faculdade, terminar ela, trabalhar com ela 10 anos, começar outra faculdade, trabalhar mais 10 anos com ela, começar outra faculdade, trabalhar mais 10 anos com ela. Então quer dizer, 40 anos de idade, dá para você fazer medicina, ser médica durante 10 anos, fazer engenharia, trabalhar com engenharia durante 10 anos, fazer direito, trabalhar com direito durante 10 anos, e você ainda está lá com os seus 70 anos. Você ainda é um brotinho, né? Você ainda está no ápice, você está no auge, cheio de energia ou cheio de energia. Então assim, absolutamente ridículo. Assim, acho legal, né? Que isso tenha invadido a internet para a gente poder falar sobre etarismo. Etarismo é o preconceito contra, o tratamento diferenciado, preconceituoso de pessoas que têm mais idade ou muita idade. O que se relaciona, por exemplo, com a menina de 18, três meninas de 18, com uma mulher de 40, falar que tem algum preconceito com a mulher de 40, né? É porque é bizarro, né? A gente pensar que a mulher de 40 tem muita idade. Essa matéria é tão ridícula que é fácil comentar ela aqui. Eu mudei completamente, não só de carreira, como de vida, aos 29 anos de idade. Me falaram também que eu não ia conseguir, que eu não ia fazer nada, que eu não ia ajudar ninguém, que eu não ia dar tempo, que médico tem que começar com 18 anos. Eu comecei 11 anos atrasado, né? A faculdade de medicina. E eu acho que não existe esse negócio de atraso, sabe? Então o mais importante é você começar. Atraso é quando você não começa. O que vocês acham desse modelo, assim, que eu dou uma comentada no que está bombando na semana? Vocês acham ok isso? Quero depois receber aí comentários de vocês para a gente entender se esse 0,800 aqui está de boa para você. Porque eu me animo com essas coisas. Eu acho divertido. Antes da gente entrar no nosso tema principal, da gente bombar aqui no tema da nossa live de hoje. Mas se você... Me manda aí. Fala nos comentários o que você acha desse modelo que eu pego, mas o que está bombando, o que está rolando. E a gente comenta até botando um olhar de Ayurveda, botando um olhar de bom senso e tal. Terceira coisa que eu vi aqui, eu separei umas 5 matérias que eu vi essa semana que eu achei interessante. Então, vamos para a nossa terceira. Saiu no Portal Terra. Frutas ajudam a emagrecer e ganha massa muscular. Frutas. Frutas ajudam a emagrecer e a ganhar massa muscular. Olha só que coisa interessante. Todo mundo hoje em dia eu escuto, mas Mateus não pode comer fruta. Mas Mateus, fruta engorda. Mas Mateus, fruta é o capiroto. Fruta é o demônio, é satanás, é o morcego de mochila, é o sinteto gelado. Fruta, Mateus. Não se pode comer fruta. E aí, cada hora, nutrição moderna, ciência moderna, vem o nutricionista, fala um negócio, vem o outro, fala outra coisa. E a gente já cansou de saber, na visão ayurvédica, de que fruta pode. Fiz um vídeo para o YouTube, inclusive. Se você está no YouTube, eu vou botar ele aqui em cima para você. Que a gente falou sobre fruta e salada. Pode fruta, pode salada, não pode fruta, não pode salada. Qual é a visão ayurvédica desse negócio de fruta e de salada? Então, fruta engorda, fruta dá diabetes, fruta dá um monte de coisa, e aí sai no portal Terra, achei interessante. O esporte é a ferramenta para mudança de vida, ou seja, gera benefícios tanto para os atletas profissionais, quanto para os atletas amadores. Estudos, análises e conceitos que servem para deixar um sujeito a par daquilo que faz diariamente. Ainda assim, surgem umas dúvidas. Quais frutas são indispensáveis para o bom rendimento no esporte? O ideal são frutas ricas em carboidratos simples para o pré-treino imediato, pois eles fornecem energia rapidamente para o treino que está por vir. Quanto ao pós-treino, o ideal é ter uma alimentação mais completa, com alimentos de fontes de carboidratos simples e proteínas para auxiliar no processo de reparação muscular. Disse a nutricionista do Hospital Universitário Cajuru de Curitiba, Daniela Souza. Daniela Souza, se você está vendo isso aqui, um beijo para você, em entrevista exclusiva para o Sport Life. Então, frutas podem voltar para a sua dieta. Aê, finalmente. Quanta ignorância. Claro que frutas podem voltar para a sua dieta, mas isso saiu agora. Eu só trago matérias que saíram pelo menos nos últimos sete dias para você, para a gente se atualizar aqui também. Projeto 0800 também é atualização para você do que está rolando no mundo. quarta matéria, chegando ao fim aqui desse nosso momento de se atualizar. Saiu uma matéria no Viva Bem, da UOL. Então, você vê que eu trago Carta Capital, G1, UOL, Terra. Estou tentando pegar fontes diversas aqui para todo mundo se sentir visto, porque parece que hoje em dia no Brasil até mídia tem partido político, essas coisas todas. Então, é uma exceção de paciência tremenda. Saiu no Viva Bem da UOL. Uma em cada dez brasileiras tem endometriose e o diagnóstico é um desafio, uma matéria interessante, chamando a atenção para a endometriose, chamando a atenção para o fato de que uma em cada dez brasileiras tem endometriose. Uma doença que a gente quase não ouvia falar antigamente e que agora parece que virou uma epidemia de endometriose. Inclusive, eu vou fazer uma live aqui no... Calma aí, que dia, que dia... Semana que vem. Semana que vem, no dia 23 de março, eu vou conversar com a doutora Lídia Miung, uma ginecologista cirurgiã especialista em endometriose. Tá? Então, anota aí na sua agenda. Dia 23 de março, oito da manhã eu vou ao vivo. Depois fica gravado, vai para o YouTube. Eu vou conversar sobre tratamentos naturais para endometriose. Então, bota aí na sua agenda, você não quer perder essa leitura aqui fundamental. Então, uma em cada dez brasileiras tem endometriose. Diagnóstico é um desafio. A gente já sabe disso. O casamento estava marcado... Tô lendo, hein? Tô lendo a matéria do Viva Bem. O casamento estava marcado para o dia que Fabiana Caires e seu noivo comemorariam um ano de namoro dia 21 de agosto de 2012. História é sempre legal, né? Senta, senta que lá vem a história. Senta em volta da folheira que já vem a história. Em seguida, o casal passaria um mês em Paris e havia a ideia de começar a tentar engravidar na lua de mel. Faltando três semanas, Fabiana estava no trabalho quando teve uma cólica muito intensa. Ela estava acostumada a sentir dor no período menstrual, mas naquele dia foi tanta que ela desmaiou. Levada às pressas para o hospital, recebeu um diagnóstico endometriose profunda já instalada no intestino, bexiga, apêndice, uretero, ovário e útero. Como acontece com a maioria das mulheres, o diagnóstico dela foi tardio e ela precisou submeter a uma cirurgia de grande porte que incluiu a retirada de parte do intestino e da bexiga. Ela virou influenciadora digital, por cá para divulgar, para falar de endometriose com as pessoas. Eu não conheço ainda, eu não conheço a Fabiana Caires, não conheço você ainda, Fabiana Caires, mas um beijo para você, obrigado por compartilhar a sua história e conscientizar a pessoa sobre isso. A história não é incomum, a banalização da dor feminina é considerada o maior empecilho ao diagnóstico. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. A banalização da dor feminina é considerada como o maior empecilho para o diagnóstico de endometriose. Porque é normal, a gente acha que é normal a mulher ter dor todo mês. Então, ela vai sentindo dor, vai sentindo dor, vai sentindo dor, acha que é normal, até que chega uma hora que a dor é lancinante, é uma dor fora do comum e aí a gente vai fazer um diagnóstico, o diagnóstico já está meio que tardio. Então, no dia 23 de março eu vou conversar com a Lídia Miung, uma cirurgiã, gineco, especialista em endometriose e a gente vai falar sobre tratamentos integrativos, a gente vai falar sobre tratamentos naturais para a endometriose nesse mês, nesse março de 2023 aqui, mês inteiro que a gente fala sobre doenças femininas e vamos falar sobre essa questão das dores, é normal, essa coisa da TPM é normal, todo mundo tem, cólica menstrual é normal, não tem o que fazer e tem sim e tem o que fazer, cólica menstrual, dor não é normal, o corpo feminino não veio com defeito, eu sei que vocês são educadas para pensar que parece que você veio com defeito, você vai sentir dor todo mês, daqui a pouco você entra na menopausa, a menopausa também parece que o corpo quebrou ao meio, então não tem como ser saudável basicamente, se você é mulher você está fadada a ficar doente para o resto da vida e isso é uma mentira, isso é uma falácia, e a gente vai conversar sobre isso mais no dia 23, hoje eu vou falar sobre menopausa, daqui a pouquinho, o resultado disso, um diagnóstico tecnicamente não muito complicado, acaba levando de 7 a 10 anos, a doença está longe de ser rara, ela atinge 10% das mulheres em idade reprodutiva, uma taxa similar a do diabetes, que é uma das doenças que mais mata no mundo, estima-se que pelo menos 8 milhões sofram no país por causa dessa doença e boa parte nem sabe que sofre, hoje pela primeira vez vai ser celebrado o dia nacional de luta contra a endometriose e aí o especialista Patrick Balalys, colaborador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da USP e membro da Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia, também não conheço, um abraço para você aí Patrick, ele diz assim, há uma normalização da dor, muitas mulheres têm cólicas incapacitantes, dores pélvicas e acham que isso é normal, em geral a sociedade também considera isso normal, inclusive alguns colegas que também são médicos, então a comunidade médica inclusive tem parte dessa responsabilidade porque perpetua uma ideia de que você ter cólica, você sentir dor, você sofrer, é normal. Não é normal, não é normal, existe tratamento para isso tudo, aí o V da ajuda nesse processo de tratamento, chega mais e vamos se cuidar. O primeiro passo e também mais importante é fazer a população enxergar que sentir dor não é normal, estamos aqui fazendo isso agora, eu e você, você e eu, se compromete suas atividades, sua produtividade, seu relacionamento, não é normal, se você sentir dor que é incapacitante, isso não é normal, sentir dor no sexo não é normal, dores pélvicas não são normais, então assina embaixo aqui da fala do Patrick, que é esse especialista aí. Segundo a SBE, a Sociedade Brasileira de Endometriose, 57% das pacientes com a doença sofrem dores crônicas e em 30% dos casos tem infertilidade também. Não vou ler a matéria toda, está aqui para você viver bem da UOL, uma em cada 10 brasileiras tem endometriose e o diagnóstico é um desafio. Beleza? Quarta e última, né, quarta e última matéria que eu achei interessante para a gente comentar aqui nesse nosso projeto 0800 e aí me diz aí você nos comentários se você curte esse modelo novo, né, que eu trago novidades, ideias, o que está rolando aí na internet e aí fiz questão de trazer uma matéria do Escola Educação, olha só, você nem conhecia, o Escola Educação, né, e eles têm umas matérias bem interessantes, assim, bem educativas, né, o urologista cita quatro erros na hora de fazer xixi, então, né, quatro erros na hora de fazer xixi, eu vou te dizer que o Guai Uveda acha disso, né, e o banheiro para fazer xixi é algo que faz parte da nossa rotina do dia a dia, que bom, que bom que os jornalistas, né, sempre trazendo luz para a nossa vida, né, nos lembrando de coisas que a gente nunca pararia para pensar por conta própria, né, fazer xixi é algo que faz parte da nossa rotina do dia a dia, é uma função necessária, né, para se livrar dos resíduos que o seu corpo não necessita mais, essas matérias, às vezes, né, o bicho tem que escrever uma quantidade específica de letras, né, de palavras, e aí eles mandam uns negócios que, pelo amor de Deus, né, é uma função necessária, né, ninguém sabia, que bom, obrigado, obrigado, escola educação, pode parecer simples e óbvio, e ao banheiro fazer xixi, mas na verdade tem um jeito certo e um jeito errado de urinar, você sabia que você pode estar fazendo xixi certo, você pode estar fazendo xixi errado, vamos aprender, primeiro erro que as pessoas cometem, seguram o xixi por mais tempo do que precisam, é, é, então, o Ayurveda aqui, né, nas capas dos jornais, finalmente, né, o Ayurveda nas capas dos jornais, por que Matheus o Ayurveda nas capas dos jornais? Por que, meus amores, a gente fala isso há quatro, cinco mil anos, você abre qualquer Samhita, qualquer texto clássico do Ayurveda, tem lá, você não deveria, né, prender, por que isso tem a ver com o meio das mulheres, Matheus, por que isso tem a ver com saúde feminina? Tem tudo a ver com saúde feminina, né, a supressão ou a forçação das suas atividades metabólicas fundamentais, que a gente chama de vega em sânscrito, se você forçar os seus vegas ou se você suprimir os seus vegas, você vai ficar doente, né, capítulo quatro do Ashtangar Dain Sutrasana, para você que é nerd do Ayurveda, esse capítulo, inclusive, está super lido, decupado, traduzido, comentado no YouTube de graça para você, se você quiser saber o que o Ayurveda acha, né, sobre, né, você reter o seu xixi, você vai lá, que está tudo lido, decupado, mas hoje eu te digo aqui, você não deveria, você não deveria suprimir seu xixi, suprimir o seu pum, suprimir cocô, suprimir arroto, suprimir espirro, tudo isso faz mal para a saúde na visão do Ayurveda, e a gente está sendo aqui, né, finalmente reconhecido, obrigado, obrigado pelo Escola Educação, Escola Educação, obrigado por você finalmente, reconhecer, né, aqui, a verdade milenar, que o Ayurveda já fala desde sempre, que segurar o xixi, por mais tempo do que você precisa, não é bom, tá, não é bom. Segundo, segundo ponto, você deveria esvaziar completamente a sua bexiga, né, então não esvaziar completamente a bexiga, é um erro, é um problema, né, faz mal, toma cuidado, não faça isso, não faça isso em casa, né, não, 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 faz xixi, para na metade, por exemplo, e se você está com aquele probleminha, né, que você vai ao banheiro, e fica com a sensação depois, que você não esvaziou completamente a bexiga, né, o Ayurveda também pode te ajudar, a gente chama isso de mutra krutra, né, quando você não faz xixi, fica aquela sensação de alívio, né, isso tem tratamento na visão do Ayurveda, e isso agrava o vata dosha, para vocês que estão aí estudando Ayurveda, e a gente trata esse negócio, beleza? Terceiro ponto, rapidinho, para a gente poder entrar no nosso tema da live finalmente, confundir uma bexiga hiperativa, com uma bexiga pequena, né, muitas pessoas têm essa sensação, e eu tenho uma bexiga muito pequena, eu bebo água e vou ao banheiro, bebo água e vou ao banheiro, então toma cuidado, porque de repente você não tem uma bexiga pequena, você tem uma bexiga meio irritada, meio hiperativa, e vale a pena você procurar, né, o seu bom profissional de saúde, né, a maioria das pessoas que dizem que tem uma bexiga pequena, tem uma bexiga normal, e na verdade estão falando sobre o limiar de desconforto, disse a doutora Ashley Winter, né, doutora Ashley Winter, não sei se você está aqui nos assistindo, mas obrigado pelo seu comentário aí, né, porque você, a maioria das pessoas erra nisso, ponto número 4, senta que lá vem a história, você exagera na cafeína ou no álcool, né, você exagera na cafeína ou no álcool, só, Matheus, você sempre botando o meu café aqui no meio da roda, né, Matheus, você sempre puxando, né, querendo, você odeia o café, Matheus, eu não odeio o café, não odeio, o café é uma plantinha como qualquer outra, sensacional, tem benefícios e tem malefícios, mas está aqui, escola educação para você, ó, a cafeína e o álcool aumentam a produção de urina, além de serem irritantes para a bexiga, tá bom, o que significa que eles aumentam a vontade de fazer xixi, e causam dor ou desconforto, tá, então se você já acha que tem a bexiga pequena, a bexiga hiperativa, talvez vale a pena não exagerar na cafeína, talvez vale a pena, com certeza vale a pena não exagerar no álcool, beber muito esses dois tipos de bebida, pode levar a mixão frequente, o que pode prejudicar a sua vida e as suas noites de sono, tá bom, álcool e cafeína podem piorar os sintomas de uma bexiga hiperativa, portanto, especialmente as pessoas com essa condição, devem evitar o consumo dessas bebidas, combinado, falamos, então, tá demorando mais do que eu queria nesses comentários iniciais, 35 minutos de novidades aí pra você, então deixa aí nos comentários, o que você acha desse tipo de coisa, se você tá no YouTube, você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu like agora, não economiza essa apertadinha no botão, ela ajuda demais o canal a crescer, se você ainda não segue a gente, inclusive segue, aperta o sininho, essas coisas todas aí, porque eu crio esses conteúdos aqui pra você de totalmente, de maneira totalmente gratuita, do meu coração, a gente tá no episódio 803 hoje, 803, quer dizer que eu tô há uns 5 anos fazendo live aqui pra você, de graça, no YouTube, no Instagram e nas redes sociais, e tudo que você precisa fazer pra apoiar o Vida Veda, é deixar a sua curtida, deixa seu comentário, fala com a gente, porque eu adoro também saber o que vocês estão achando, eu faço isso aqui pra você, afinal, então esse é o novo formato, digamos assim, do 0800, eu vejo o que saiu nos últimos 7 dias aí, que eu acho que é relevante do ponto de vista de saúde, autoconhecimento, saúde feminina e tal, e aí eu trago aqui, comento um pouquinho pra você, no YouTube você tá vendo essas imagens todas aqui do lado, no Instagram, infelizmente, eu ainda não consegui, eu tô tentando botar o YouTube aqui embaixo, mas o meu Instagram não tá deixando, então o meu Instagram não tá deixando, então se você curte esse tipo de conteúdo, deixa sua curtida aí, segue a gente, ah, agora eu vou entrar no nosso tema da live de verdade, então o tema, sempre eu deixo ele pra segunda metade, primeiro eu te trago novidades, notícias e comento essas novidades e notícias, e depois eu venho com o tema principal da nossa live, e o tema principal da live de hoje, é como é que você pode tratar a menopausa de maneira natural, tratamento pra menopausa de maneira completamente natural, então esse é o momento que você que tá assistindo isso aqui ao vivo, e você que tá assistindo isso na gravação, você pausa um pouco e chama a galera pra live, chama a sua galera pra live, então aqui no Instagram você pode clicar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, convida a tua galera pra vir aqui pro 0800, você que tá assistindo isso na gravação, manda isso aí, posta agora, reposta esse negócio agora nos seus stories, ou convida a tua galera, porque isso aqui é conhecimento gratuito, de saúde pra você, quem sabe isso não pode salvar ou ajudar a tua família, ou a família de outras pessoas, uma amiga, um amigo, então essa é a hora que eu dou um gole da minha água, enquanto você compartilha e chama a galera pro resto da live. E vamos que vamos, então, vamos que vamos. E pra nossa aula de hoje, pra nossa live de hoje, eu escolhi um vídeo, que eu achei muito massa, do Dr. Michael Gregor, lá do NutritionFacts.org, eu vou trazer vários vídeos do Nutrition Facts aqui pra vocês, porque eu acho que muito, altíssima qualidade, o que eles fazem no Nutrition Facts. E aí, deixa eu botar ele lá no início, deixa eu voltar ele, lá pro início, e eu vou contigo, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo, e eu vou comentar esse vídeo juntinhos, então vamos que vamos. Então esse vídeo chama, uma abordagem dietética natural, pro tratamento dos sintomas da menopausa. Eu adoro, porque o Michael Gregor, ele traz várias evidências diferentes, e comenta essas evidências, e se você entrar aqui no site, NutritionFacts.org, eu tô mostrando pra vocês no YouTube, esse site, você consegue ver todos esses vídeos, na parte de baixo do vídeo tem, os estudos científicos que ele citou, você pode ir lá ler os estudos originais, até pra você concordar ou discordar, ciência não é religião, dogma, então a ideia não é te dizer aqui, o que você deveria acreditar, mas é te dar ferramentas, instrumentos pra você assumir mais propriedade e controle, sobre a sua própria saúde, beleza? Então, nesse vídeo, ele começa da seguinte maneira, tem uma grande variedade, de sintomas, que são sentidos pelas mulheres durante a menopausa, tem os chamados sintomas que são vasomotores, tipo suor noturno, onda de calor, que a gente chama também de afrontamento, dificuldade em dormir, então, suor noturno, onda de calor, dificuldade pra dormir, eles falam aqui no estudo também, insônia total, secura vaginal, dor durante o sexo, então, deixa eu ajustar aqui minha câmera, beleza, dor durante o sexo, assim como efeitos adversos no humor, que incluem, por exemplo, a depressão, então, tem uma série de sintomas, ah, não dá pra ver o meu cursor, né? Então, ele botou um estudo aí na tela, né, pra você, é um estudo que chama Exercício e a Qualidade de Vida em Mulheres com Sintomas da Menopausa, né, uma revisão sistemática e meta-análise de estudos randomizados controlados, né, então, isso é uma meta-análise, né, que você encontra também no PubMed e tal, e que tá primeiro introduzindo aí o assunto pra você, né, tem uma série de efeitos adversos, né, da menopausa no humor, incluindo, inclusive, depressão, e aí eles estavam tentando entender se o exercício físico, ele pode ajudar, e aí encontraram que sim, né, o exercício físico, certamente, pode ajudar com a qualidade de vida, né, dessas mulheres, a qualidade física, a qualidade psicológica em geral, mas, infelizmente, né, não tem efeitos do exercício em sintomas específicos, né, da menopausa, eles não acharam, tá vendo em vermelhinho aí no YouTube, vocês conseguem ver, eles não acharam evidência de que o exercício, em geral, né, atuou em causas específicas, né, na menopausa, em sintomas específicos da menopausa. Então, a gente sabe que os pesquisadores estão muito desesperados, quando eles testam, inclusive, placenta de porco. Então, saiu um estudo bem interessante aí, no jornal, né, no, no, no journal, na revista taiwanesa, lá do Taiwan, de obstetrícia e ginecologia, que eles testaram o efeito de placenta de porco, né, extrato de placenta de porco, né, nos sintomas da menopausa, né, em mulheres pós-menopausa, né, então, é, fizeram um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, usando aí, né, placenta de porco, pra ver se melhorava, né, esses sintomas, e, né, spoiler, não ajuda, né, a placenta de porco, não teve efeito estatisticamente relevante, né, no tratamento, de, desses sintomas, né, a gente sabe que o estresse oxidativo, que é uma consequência de radicais livres, né, em excesso, ou, né, de uma defesa antioxidante prejudicada do corpo, né, o corpo tem sistemas pra lidar com o estresse, oxidativo, quando esses sistemas pra mulher, né, no caso, lidar com o estresse oxidativo, eles estão prejudicados, a gente sabe que isso tá ligado a uma série de doenças, e eles botaram aí, né, síndrome metabólica, diabetes, obesidade, inflamação crônica subclínica, doenças cardiovasculares, tem uma série de doenças que sofre, né, que surgem quando a pessoa não lida bem com o estresse oxidativo, né, então, eles botaram aí também um score, né, de greens, né, o score vaso motor de green, né, pra te dar algumas referências, né, sobre como as baixas defesas contra radicais livres, tá ligados a sintomas menopáusicos, como ter uma dieta mais rica em antioxidantes, por exemplo, tá associado com menos sintomas menopáusicos, tá, então tô botando aí na tela agora, né, é uma, é um estudo, né, do nutrition, né, que é uma dieta total, com a capacidade de, uma dieta rica em antioxidantes, digamos assim, é inversamente relacionada com sintomas da menopausa, então aqui, é a primeira coisa que a gente já pode olhar, tô vendo que pessoas no Instagram estão confusas, Matheus não está no YouTube, não tá no YouTube, meus amores, isso aqui não tá no YouTube, a gente vai ao vivo no Instagram, e no YouTube sai só às 6 da tarde do horário de Brasília, tá, eu não estou transmitindo isso ao vivo no YouTube, a gente transmite ao vivo no Insta, e depois posta no YouTube de noite, tá, então é assim que vai acontecer nesse momento, então não se confundam, não vão pro YouTube, fica aqui no Instagram que tá tudo certo, e se você quiser ver nessas coisas todas que eu tô mostrando, você pode ir pro YouTube de noite, tá, isso sai no YouTube de noite, beleza, é o nosso primeiro nesse formato, então é natural que a gente ainda tá alinhando aqui, né, os detalhes, então, olha que interessante, né, esse estudo aí, é que, é, coloca que existe uma relação, né, parece existir uma relação, um estudo cross-seccional, né, em mulheres iranianas, pós-menopausa, ele faz uma relação aí sobre, né, o total de antioxidante, o total de antioxidante na sua dieta, como tendo uma relação inversamente proporcional com os sintomas da menopausa, então, se a atividade física, ela não tem esse efeito, né, de eliminar os sintomas específicos da menopausa, quem sabe uma dieta rica em antioxidantes, tem esse efeito, olha que coisa maravilhosa, né, e aí a gente tá entrando num assunto que é muito querido, né, pra gente, que é o pilar da alimentação, olha que maravilha, então, de fato, né, outros estudos comprovam, né, uma alta ingestão de frutas e vegetais, pode atrasar o surgimento da menopausa, porque a gente acredita, né, que eles têm uma riqueza, né, de antioxidantes muito grande, hoje em dia a gente tá falando muito de inflamação, né, inflamação tá na boca do povo, mas esses estudos sobre oxidação, estresse oxidativo, né, e o efeito de alimentos antioxidantes na sua saúde, já estão mais do que, né, rodando aí pelo mundo há décadas e décadas e décadas, né, então, maravilha, em frutos e vegetais, né, então frutas e vegetais podem neutralizar, olha que interessante, efeitos adversos dos radicais livres no número de óvulos funcionais ainda nos ovários, enquanto uma das razões, né, pras quais o alto consumo de carne tá ligado a doenças degenerativas, olha só esse estudo que interessante aí, can meat and meat products induce oxidative stress, né, então será que carne e produtos derivados da carne podem induzir o estresse oxidativo? E aí eles dizem, né, nesse estudo, que realmente, né, alimentos muito ricos, né, em carne, produtos de origem animal, tem uma relação, né, parecem ter uma relação com doenças degenerativas, tá, então, in addition, além disso tudo, né, os ácidos, né, as gorduras saturadas e os conteúdos de colesterol, né, parecem aumentar, né, o estresse oxidativo do corpo da mulher. Então, ele também, né, produtos pró-oxidativos gerados durante a produção, durante, durante a produção, durante o armazenamento, durante a digestão e durante o metabolismo da carne. Então, durante a digestão, produção, armazenamento e metabolismo da carne de produtos de origem animal no corpo, isso parece gerar um estresse oxidativo. Então, uma dieta pró-inflamatória também tem sido associada com mais sintomas somáticos específicos da menopausa. Então, por exemplo, ondas de calor, problema para dormir, né, parece haver uma relação muito interessante, né, isso é outro estudo falando sobre câncer de próstata, uma meta-análise sobre câncer de próstata, olha só, falando sobre a associação, né, de uma dieta inflamatória e o risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Tá, então, parece, né, haver aí uma relação, né, de que uma dieta mais a base, né, de base vegetal, cheia de componentes anti-inflamatórios, como, por exemplo, a fibra alimentar, né, e longe de alimentos pró-inflamatórios, como gordura saturada, colesterol, né, parecem ser mais saudáveis, né. Então, eles fizeram até um teste aí, né, no The Journal of North American Menopause Society, então, a sociedade, né, a norte-americana de menopausa, fizeram um estudo, olha que interessante, é, alimentos à base de plantas são associados com menos sintomas da menopausa em mulheres chinesas pós-menopausa, com pré-hipertensão e hipertensão não tratada. Esse estudo que vocês veem aí na tela, eles parecem, né, surge lá na, feito onde, né, foi publicado na North American Menopause Society, mas deve ter sido realizado em alguma universidade chinesa, alguma coisa assim, e eles falam, né, não admira que a ingestão de alimentos vegetais integrais foi associado com menores sintomas da menopausa. Em termos de alimentos específicos, parece que as aves e os laticínios deslatados, desnatados, desculpa, podem ser particularmente ruins para a saúde. Então, frango, né, e lácteos parecem ser particularmente ruins para a saúde. Olha o resultado aí do estudo, né, intake of poultry and skim dairy products, né, então foi associado com um index de Cooperman, que é um index de sintomas da menopausa, é maior, né, pior, né, no caso. Então, né, mulheres que comem muito frango, mulheres que comem muitos produtos de origem láctea, né, leite, creme, queijo, iogurte, manteiga, essas coisas, parecem ter, né, um index de Cooperman, é pior. É, por outro lado, on the contrary, soy milk consumption, né, então o consumo de leite de soja, eu sei, pasmem vocês aí que tem horror, né, o que é soja, Matheus? O que é soja, Matheus? Parece que o leite de soja, óbvio que não é, não, a soja transgênica, cheia de, é, um monte de defensivo agrícola e ofensivo humano, né, não é essa soja, né, provavelmente uma soja um pouquinho melhor aí pra você, mas vocês que morrem de medo, né, da soja, vocês que saem correndo da soja, e aí nesse estudo aqui, eles parecem sugerir, né, que frango, né, aves e produtos lácteos são piores pra sintomas da menopausa do que leite de soja, né, leite de soja é bom, né, pra essas mulheres chinesas aí, foi considerado como um alimento que pode ajudar nos sintomas da menopausa. Então as mulheres podem derivar, né, uma saúde melhor, né, ou sintomas da menopausa mais brandos, mais suaves, né, evitando, essa foi a conclusão, né, desse paper aí que foi publicado, né, então esse estudo parece indicar, tô lendo aqui do original, que algumas mulheres com sintomas da menopausa mais suaves, talvez se beneficiariam por consumir menos frango e menos, né, alimentos lácteos, principalmente os desnatados, foi o que eles testaram aqui, verificaram, né, piora mesmo, e se beneficiar do maior consumo de vegetais e de leite de soja, né, esse é um estudo lá na China, né, então óbvio que, dependendo do lugar onde você mora, né, cada lugar é, né, tem produtos diferentes, mas achei bastante interessante, né, achei bastante interessante essa perspectiva, né, de que alimentos de origem animal em vários estudos parecem ser ruins, né, pro seu corpo e pros sintomas da menopausa, que é o tema específico da nossa live de hoje, e alimentos de origem vegetal parecem ser melhores, inclusive diminuindo o efeito, né, desses sintomas. E aí, ó, ginecologia e endocrinologia, né, um outro artigo falando do impacto dos leites de soja ou das bebidas de soja em sintomas do climatério, né, e aí, né, eles testaram, eles pegaram lá o estudo lá dos chineses, né, e fizeram mais testes, então isso aqui não é a opinião de um ser humano só, né, isso aqui tem um certo balanço de evidências e tal, né, e aí esse outro aqui é da Sociedade Espanhola de Medicina de Família e Comunitária, né, lá da Espanha, então um estudo espanhol agora, né, não chinês, falando, né, sobre esse impacto. E de fato, mulheres que foram randomizadas, né, diminuíram os sintomas da menopausa em 20,4%, né, e os sintomas de, é, problemas, né, urogenitais em 21,3%. Isso também comprovou, né, que elas aumentaram, né, a qualidade de vida, né, a qualidade de vida relacionada com a saúde em 18,1%, né, em 12 semanas, em 12 semanas. Não foi, tipo, anos, né, de pesquisa, você não precisa mudar a sua alimentação durante um monte de tempo, 18 semanas, né, você já consegue ver, né, uma mudança significativa na saúde dessas pessoas. Isso dá uns 4, 5 meses, vai. E aí, um outro estudo, Maturitas, né, fala sobre, né, pessoas, mulheres veganas, né, tem menos problemas, vasomotores, e desconfortos físicos, é, derivados de sintomas da menopausa, do que as mulheres onívoras. Olha que interessante. Então, mulheres que são veganas, que comem só, né, aquelas coisas que eles falaram que são bons, legumes, verduras, né, frutas e tal, e que não consomem nada de origem animal, parece, né, que tem menos sintomas menopáusicos incomodativos, né, entre as pessoas que passaram, né, por esse estudo, as veganas relataram menos sintomas dentro dos grupos de alimentos, e as pessoas que comem mais carne tiveram mais sintomas, né, incomodativos. Então, parece, eles parecem concluir, né, aí, no conclusion, você pode ver aí na sua tela no YouTube, né, é, fazer uma dieta à base de plantas parece ajudar mulheres numa transição da menopausa que preferem meios naturais no tratamento dos seus sintomas, né, então, se você não quer ficar tomando remédio, tal e tal, talvez maneirar os alimentos de origem animal na sua alimentação, pode ser bom. Então, os estudos, esses resultados foram consistentes com outros estudos demonstrando uma redução dos sintomas da menopausa nas mulheres que consomem grandes quantidades de alimentos, né, à base de plantas e menos carne. Interessante isso, né, não sei se você vai ficar chateado ou chateado comigo, porque eu tô mostrando isso aqui pra você, mas, de repente, você não quer virar vegana nem nada disso, mas pode ser interessante refletir a respeito de, né, você tá sofrendo ou, né, tá com medo de sofrer de sintomas da menopausa e você vê aqui informações científicas, não tô nem falando, ah, Matheus, mas isso aí não é Ayurveda escrito em sânscrito? Nem é, nem é. Você parece ter uma sugestão de uma série de estudos científicos aqui que já foram publicados de que você poderia ter menos sintomas da menopausa, né, inclinando mais pra uma dieta à base de alimentos vegetais integrais, né, e o que custa pra você experimentar, né, o que custa pra você experimentar? Então eu não sei o que você acha disso, não sei se você acha isso uma balela, você pode me contar aí nos comentários se você é vegana e realmente sente a diferença ou se você é onívora e você acha que isso tudo aqui é um blá blá blá, né, se você acha que não é isso, bem, essa ciência está errada, Matheus, e eu posso provar, né, me diz aí nos comentários a sua opinião sobre isso tudo, porque, né, eu tô vendo aqui nos comentários agora em tempo real, né, várias mulheres falando sou vegetariana e tô passando pela menopausa com mais tranquilidade, Matheus, eu consigo atestar isso, né, na minha prática e tudo mais, né, então, beleza, né, então maior quantidade de vegetais, parece que menos sintomas, maior quantidade de produtos de origem animal, mais sintomas, né, então, assim, não dá pra saber muito bem se isso é causa, correlação, ou o que que é, porque, né, o que acontece normalmente, né, as pessoas que consomem mais produtos de origem vegetal, tem uma tendência a querer comer mais saudável, de forma geral, né, então pode ser que isso seja uma confusão, né, de causa e correlação, né, que é, sei lá, vai que você é uma mulher que é vegetariana ou vegana, mas por que você é vegetariana ou vegana? Isso significa que você é bem chata com o que você come, né, você é bem cuidadosa com o que você bota na sua boca, então, de repente, isso aqui não é uma causa, é uma correlação, né, mulheres, vocês entendem isso, a diferença de causabilidade, não sei como fala isso em português, causabilidade e correlação, né, causa é assim, se eu faço isso, eu tenho aquele resultado, tá, então, eu como mais brócolis, então eu tenho menos sintomas da menopausa, isso é uma causa, né, que pode ser estabelecida, imagina que fosse uma causa estabelecida, outra coisa é uma correlação, né, pessoas que comem mais brócolis, tem menos sintomas da menopausa, mas isso pode significar que pessoas que comem mais brócolis, tem uma vida inteira mais saudável, e por conta de ter uma vida inteira mais saudável, também tem menos sintomas da menopausa, então, vocês percebem que tem uma diferença importante, científica aí, né, é comer mais alimentos saudáveis, pode ter uma relação com ter menos sintomas da menopausa, ou é comer mais brócolis, que tem uma relação, né, então, pode ser que as mulheres veganas, de forma geral, sejam mulheres mais saudáveis, porque se preocupam mais com a alimentação, comem orgânicos, se exercitam, fazem um bando de coisa, né, e não é o veganismo em si, né, então, isso aqui fica de dúvida pra gente, será que é uma causa, né, a mulher vegana, ela tem menos sintomas da menopausa, ou será que é uma correlação, né, mulheres veganas, de forma geral, cuidam mais da saúde, se preocupam com o que comem, então, não é o veganismo que ajuda isso, mas uma série de outras questões, então, a gente fica nessa dúvida aí, se é causalidade, ou se é correlação, e aí ele continua, né, traz um The Journal of North American Menopause Society, né, efeitos de uma intervenção dietética, numa mudança de peso, e sintomas vasomotores, do Women's Health Initiative, que é uma iniciativa gigantesca de saúde, então, eles testaram isso, pra tentar ver se é causa, ou se é correlação, e aí, né, vamos ver qual é a conclusão desse estudo, né, objetivo, métodos, e eles viram realmente, né, as mulheres que participaram no estudo de modificação dietética, né, foram encorajadas a diminuir, né, gordura, e aumentar frutas, legumes, grãos integrais, é, sentiram que eliminaram muitos sintomas vasomotores, né, então, eles testaram especificamente isso aí, pra ver se era causa ou correlação, e viram, né, que tiveram uma diminuição de sintomas vasomotores, como onda de calor, comparadas ao grupo de controle, então, certamente não é uma questão de tudo ou nada, e dentro de uma dieta de base vegetal, né, bararam, é, eles incluíram óleo de oliva extra virgem, né, eles incluíram, é, ômega 3, incluíram óleo de linhaça, incluíram amêndoas, incluíram castanhas, né, é, tiraram as carnes, né, e aí eles sentiram que essas mulheres que usaram gorduras de origem virada, vegetal, e não alimentos, né, gordurosos de origem animal, é, comeram mais ou menos a mesma coisa, né, comeram a mesma quantidade de calorias, a mesma quantidade de gorduras, que não era, eles estavam querendo ver, né, será que não é porque elas ficaram mais hipocalóricas, emagreceram e sentiram melhora, né, então, eles testaram as dietas normocalóricas, né, equilibraram a dieta, e viram, que depois de 16 semanas, né, uma dieta ovo-lacto-vegetariana, rica em ômega 3, reduziu os sintomas vasomotores, né, a frequência dos sintomas vasomotores em mulheres pós-menopausa, mais do que uma dieta lacto-ovo-vegetariana, né, rica em gorduras, né, então, chegaram a essa conclusão, né, essa dieta vegetariana, né, rica em ômega, funcionou melhor, ômega 3, funcionou melhor na redução da frequência desses sintomas, e, de fato, né, duas colheres, olha só, 5 gramas por dia, né, de óleo de linhaça, pode diminuir significamente os sintomas menopáusicos, em cerca de, da mesma magnitude que a dieta de reposição hormonal, para, para, né, olha que interessante essa conclusão, calma aí, vou voltar, vou voltar, porque isso aqui é muito interessante, vou voltar, né, duas colheres de chá de linhaça moída, por dia, olha a receita, vocês amam receita? Pega a receita, duas colheres de chá, de linhaça moída, por dia, pode comer duas colheres, de uma a duas colheres de sopa de linhaça moída, por dia, podem diminuir significativamente, os sintomas menopáusicos, em cerca de, é, 12 semanas, essa é a mesma magnitude de diminuição, do que as mulheres, desse estudo, que receberam, terapia de reposição hormonal, HRT, é, Hormone Reposition Therapy, não sei, Replacement Therapy, Hormone Replacement Therapy, né, HRT, então, né, mulheres que comeram duas colheres, por dia, de linhaça moída, né, tiveram uma redução equivalente, a mulheres que passaram por reposição hormonal, interessante, né, bem interessante, não sei, isso é a ciência absoluta, para sempre, mas, o que custa você botar, mais um pouquinho de linhaça moída, aí, né, na tua saúde, e importante, né, essas mulheres, né, que fizeram a suplementação com linhaça, não tiveram efeitos secundários, né, então, quando você faz reposição hormonal, você tem efeitos secundários da reposição hormonal, quando você toma linhaça moída, você tem só efeito bom pra caramba da linhaça moída, né, então, é isso aqui, acho que esse era o vídeo, né, do Michael Greger, deixa eu voltar aqui para a minha tela cheia, então, hoje, eu trouxe esse vídeo aí do Michael Greger, que eu achei bastante interessante, principalmente, porque, né, a minha pergunta do nosso projeto 0800, episódio 803, de hoje, era, né, será que tem alguma maneira mais, é, é, algum alimento que é benéfico, no tratamento natural para a menopausa, né, será que a gente pode olhar para a menopausa, com evidências modernas, inclusive, que suportam, é, uma alimentação diferente, gerar menos, né, resultados negativos, né, menos sintomas de menopausa, e aí, eu encontrei esses estudos aqui, porque, na visão do Ayurveda, isso parece estar mais do que completamente estabelecido, né, a ideia de que você, se alimentar bem, né, alimentos como carne, né, os produtos de origem animal, os derivados, eles são pesados para a digestão, eles são um guru, né, na visão do Ayurveda, em sua maioria, então, o peso, né, nessa digestão, pode levar a uma série de problemas, como a geração de ama, na visão do Ayurveda, essa geração de ama, num momento de transição, muito importante, para Vata Vastar, né, que o Vata começa a predominar no corpo da mulher, pode gerar uma série de problemas, né, eu vou colocar esses materiais para você aqui, na descrição desse vídeo, no YouTube, isso tudo é clicável, né, eu vou fazer no dia 23, uma live, sobre endometriose específica, eu já fiz outras lives, que eu vou tentar espalhar, ao longo desse vídeo, para você, sempre aqui em cima, né, para você clicar e assistir, sobre problemas de saúde feminina, o nosso YouTube tem um monte de vídeos, de saúde feminina, que podem beneficiar aí, então, a tua saúde, maravilha, hoje, de novo, eu cravei na uma hora, então, eu não vou abrir para dúvidas, mas eu, estou ajustando esse formato, com vocês, tá, e eu estou lendo os comentários, me conta aí, o que vocês acharam desse formato novo, que eu comento notícias da semana, vocês acharam que ficou demais, é muito longo, uma vezinha por semana, né, em vez de fazer 0,800 todo dia, eu venho aqui, uma vez na semana, e te trago tudo que eu acho, que você precisa saber, uma revisão da semana inteira, de coisas que são importantes para a saúde, notícias, novidade, e pego um tema, que eu acho que está, no nosso imaginário, que vocês me pedem, me solicitam, e eu mando brasa, o que vocês acharam desse, desse novo formato, desse novo modelo, me conta aí, né, nos comentários, para eu saber que a gente está no caminho certo, se você está assistindo isso no YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal, e clica também no sininho, para ser sempre notificado ou notificado, quando saírem vídeos novos, eu faço esses vídeos, terças e quintas, às 8 horas da manhã, no Instagram, ao vivo, e depois eu coloco eles no YouTube, 6 horas da noite, com mais efeitos gráficos, então é mais didático, né, no Instagram, eu não estou conseguindo fazer tudo isso, e é isso, então vai ficar por enquanto, essa live mais chapadona assim mesmo, mas se eu consigo começar a colocar outras coisas, eu coloco para vocês, então uma vez na semana, terça-feira, você vem aqui, você recebe suas notícias para a semana, você dá um passo para cuidar da tua saúde, e na quinta-feira, eu sempre recebo uma convidada, ou um convidado, para a gente ter um papo um pouco mais solto, mais suave, e menos aula, beleza? Então esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje, Projeto 0800, episódio 803, muito obrigado pela sua presença, a gente se vê de novo na quinta-feira, um beijo para todo mundo, e até a próxima.